Essa é a tropa do pai gordo, ta o cafu e o tiroteio Saurai, 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 saurai Olha a serequinha dela, e bala, e bala, e bala, e bala nos com o vermelho Pede filho, pede filho, pede filho, pede filho, pede filho, pede filho, pede filho Meu vulgo não é rei leão, o meu vulgo é pede filho, 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 O fogo fico registrado Tem mais vinte escondido O fogo fico registrado Tem mais vinte escondido Caralho tem um filho Meu fogo não é rei leão Pede um narro Tem um filho O meu fogo é bet filho O meu fogo é rei leão O meu fogo é bet filho O meu fogo é rei leão O meu fogo é bet filho Toma toma so foda Toma toma tomま so foda Toma toma so foda Toma toma tomま seu foda Pete filho Esse é o two foda do BB протente de potente de potente Olha a louca aqui na bachada, filha da puta safade Olha a louca aqui na bachada, filha da puta safade Cozade, azica, sorrada, azica, sorrada Vai, 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 morrer, o puta do ar Tapa da água chapa, tapa da água chapa, tapa da água chapa ódio Fode essa pilha, tapa da água chapa ódio Fode essa pilha, hoje nós tá paródio, hoje nós tá paródio Mastiguei um remédio, a intenção dela de propósito Hoje nós tá paródio, hoje nós tá paródio Mastiguei um remédio, a intenção dela de proposito Simulação purinha, mas hoje ela vai de base Cali, 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 cali... Que Japão, que Japão, que Japão Ou nós vai dar pra... Que Japão, que Japão, que Japão O Taquerani não tá sabendo pedir O Taquerani não tá sabendo pedir Ela puxou a minha blusa Quase derrubou a gote na minha cintura Quase derrubou a gote na minha cintura O boato na favela é que ela perdeu o meu Não é segredo, pois não é segredo Quer fuder igual os amigos no banco do jipe preso Pois não é segredo, pois não é segredo Não é segredo, quer fuder Vão os cria no banco do jipe preso De Piranha vem fuder, vem fumando a mano De Piranha vem fuder, vem fumando a mano Então vem me maltratar, de Japão Que eu quero te dar, então vem me maltratar, de Japão Vem pro golinho do tempo, metata-dopa do genário Tem pro golinho do tempo, metata-dopa do genário Tem pro golinho do tempo, metata-dopa do genário Esse é o releão, o cara que te tá limpado Esse é o Rei Leão, o cara que tá lindo Tuba, tuba, tá buceta, só tô bebendo Tuba, tuba, tá buceta, igual tô bebendo Só de pincelar a cabeça, até cadê a louca E pinta só de pincelar a cabeça, até cadê a louca O Genaro é sete, o Genaro é sete, o Genaro é sete, o Genaro é sete Esse aqui nos prédios, o bonde veio assim Caradão e do lado pra tacar o tiro aí Quando o sol, o tipo de fato, você tá me reforando Vou no chão, fico de quatro, vou sentando e rei Vem pra escolinha do T vídeo De ouro, de ouro, de ouro De ouro, de ouro Porca mexicana Porca mexicana Toma, 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 toma Xácara Vai xácara Vai xácara Vai xácara Pois a troca que do paio te deixa apaixonada Ben Blima, a luta e o dinheiro Não se deixo fóricada Tira essa roupa, uma bijastad Correja cabral e deixe期待 裁ja cabral e deixe期待 Então, passa a porrada, buceta na glock rajada, essa puta, essa puta Joga a buceta por cima, vem pra escolinha da tropa do chocolate Joga a buceta por cima, vem pra escolinha da tropa do chocolate Joga a buceta por cima, vem pra escolinha da tropa do chocolate Anota dez pra você, anota dez pra você menina Anota dez pra você que sentou muito firme pra tropa aí O genário que te chama, vem pra cá, vem sem calcinha O moeda que te chama, vem pra cá, vem sem calcinha O mano médico que te chama, o baiano que te chama O pagodeiro que te chama, vem pra cá, vem sem calcinha Vem fuder, vem fuder tão velho na base dos bullying Joga a buceta por cima da vara, vem pra escolinha do baile da Guaxa Alemão, não tem vez Se você quer, vai dormir de vez Esse é o doce pé do bebê Se você quer, vai dormir de vez Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, ela quer desfrutar de mim Quando eu era vapor, ela me olhava diferente Agora eu sou gerente, ela quer desfrutar de mim Alemão, não tem vez Se você quer, vai dormir Tu pronta na guacha, novinha safada Tu pede com todos os clientes, colaxe Atrapando o jique, tu fica molhada Ela saia na R, na coca e rajada Tu vim, tu bobo, bobo, vai tensão Tu senta com força, cheia de tesão Rebolou na meota, dormou no gordão Que come com força, o seu xerecão Lá no sol, eu cudo, a banda é essa Não mata alemão e com a vida xereca É a tropa do velho que te atravessa Sempre barulando, não sobe ideias Lá no barro, tem menor choque, a pica Quem pega bolada é a tropa do Corinthians Chupa do Petit, comenta você tinha Que pra tu gozar como você queria Tropa do Flamengo, sabe como é O menor até marra de sete mulher Te come com o Otávio, tu goza em pé Cabo no banco da XRE Tropa do Flamengo, sabe como é O menor até marra de sete mulher Te come com o Otávio, tu goza em pé Cabo no banco da XRE Pronta na guacha, novinha safada Tu pede com tudo, descria, descola Cheia a tropa do Jigui, tu fica molhada Ela sarra na R, na cor que é rajada Tu vim com o bobo, com a intenção Tu senta com força, cheia de tesão Rebolou na meota, dormou no gordão Que come com força, o seu xerecão Lá no sol, eu cudo, a banda é essa Não mata alemão e com a vida xereca É a tropa do velho que te atravessa Sempre barulando, não sabe ideia Está no barro do menor Só que a briga que pega bola É a tropa do Corinthians Chupa do Petit Comenta você tinha que pra tu goza Como você queria Tropa do Flamengo, sabe como é O menor até marra de sete Mulher, 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 mulher É a hipy de jogador Estilo de bandido Eu sou mais procurador O terror dos inimigos Sou a inveja da tua amiga Tudo que ela quer Ontem ela falou na guacha Que quer ser minha mulher Sou o cara do momento Soldado do chefe Da tropa do Genário Que te come e te esquece O Rodrigo é sete, o Baiano é sete, da tropa do genário, que te come e te esquece O Messi é sete, o Moeda é sete, da tropa do genário, que te come e te esquece A Dica de Cal é sete, o Carão é sete, da tropa do genário, que te come e te esquece O Gupão é sete, o Tirice é sete, da tropa do genário, que te come e te esquece O Gengão é sete, MT é sete, da tropa do genário, que te come e te esquece O Lourinho é sete, da tropa do genário Eu te come e te esquece Esse, 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 esse é o 2P do DT